Bom pessoal, esse é o Estúdio com o Marcão e hoje vou mostrar para vocês como que a gente ativa as legendas para ver vídeos no YouTube. No meu celular eu uso português como legenda automática. Esse filme que está aparecendo aqui na tela, ele não tem legendas em português. Se eu estivesse com a opção de legendas em inglês automáticas, ele estaria já mostrando conteúdo. Nesse outro exemplo, do canal Cortes e Seleção Podcasts, ele vai começar a falar agora. Isso aqui é uma legenda automática. Você vê que o texto que está sendo mostrado aqui é automático, não tem a correção gramatical em português. O Google vai pegando as palavras e vai tentando fazer a transcrição direta. Ele acerta em muitas coisas, mas tem outras coisas que não estão corretas. Mas existem vídeos que a legenda em português foi criada pelo próprio autor. Então, por exemplo, um vídeo aqui do canal, você vê que a legenda que está sendo exibida, ela está com o português correto, porque ela foi trabalhada manualmente. Muito bem, mas como que a gente ativa as legendas então? Esse CC é o Close Caption. Quando o CC está com fundo preto, é porque a legenda está desativada. Para ativar, a gente clica em cima. Ó, legendas ativadas português. Começou a aparecer a legenda. Se eu clicar nos três pontinhos, ele me dá as opções das legendas. Ó, então ele está em português. E eu tenho outras opções de legendas. No caso aqui desse vídeo, eu posso ver italiano, inglês, francês, alemão e espanhol. Para você mudar a configuração do seu celular em relação às legendas, o que você faz? Clica nos três pontinhos. Vem configurações. Arrasta e vai aparecer legendas. Legendas do Google. Então, estou com ativado. E aqui ele fala, olha, as legendas vão aparecer desse jeito. Você tem o idioma. Então, no caso, está o português automático. Mas você pode ir por qualquer idioma aqui da relação. Tamanho do texto. Esse é o normal. Você poderia deixar muito pequeno. Olha lá, você quase nem enxerga. Como você poderia deixar muito grande. Olha, parece dessa forma, bem grande. Vou deixar no normal. E se o da legenda. O padrão é o fundo preto com as letras brancas. Mas se você quiser que destaque, você pode colocar o amarelo sobre o azul. Agora você vê que eu vou entrar num vídeo. Você vê que as legendas aparecem com o fundo azul e as letras em amarelo. Você vê que fica mais destacado, porque é um vídeo musical e o cenário era escuro. Se eu clicar aqui nos três pontinhos, vou ir para as legendas. E aí posso alterar a língua. E aí Jerry Lewis começa a cantar em italiano. Vou alterar para inglês. E aí E aí E aí E aí E aí Ou seja, nesse canal aqui, como a gente tem seis opções de idioma, você pode aproveitar para incrementar a sua aprendizagem de outro idioma estrangeiro. Você vê que foi bem simples, mas você tem muitos recursos com legendas. Essa foi mais uma dica do Estúdio Comarcão, espero que você tenha gostado e até a próxima! Estúdio Comarcão Estúdio Comarcão Estúdio Comarcão Estúdio Comarcão